A escola SESI de Ensino Médio em Montenegro está realizando a exposição Histórias e Memórias da Família. Foi a segunda edição do projeto construído pelos alunos com objetos trazidos de casa. A gente já fez uma edição desse projeto no ano passado, em uma escala menor, e nesse ano a gente pensou em agregar outras atividades e fazer nesse espaço da biblioteca, transformando durante uma semana a biblioteca no museu, aberto à comunidade. Por que aberto à comunidade? Porque a gente entende que esses objetos contam um pouquinho da história de Montenegro e da região, porque são as histórias dessas famílias que compõem a comunidade de Montenegro e região, que estão aqui presentes, enfim, é uma mostra dessa comunidade. E essa comunidade aqui do entorno da escola faz parte dessa comunidade maior. Então a gente achou que seria interessante que eles se vissem, de certa maneira, representados nos trabalhos dos alunos. Além da mostra dos objetos, os trabalhos dos alunos sobre a história numérica e metalúrgica também estão expostos. Os estudantes experimentaram a escrita numérica chinesa, mesopotâmica e inca. Bem diverso, bem diversificado. A gente tem desde instrumentos usados no campo, inchada, enfim, até objetos eletrônicos utilizados há algumas décadas. É bem diversificado e os alunos aparentemente gostaram bastante da atividade. Estão gostando, né? Estão ajudando a construir também a exposição. Além de trazerem os objetos, eles redigiram pequenos relatos das memórias associadas àqueles objetos. Então é essa amarração de várias pequenas histórias que contam, no conjunto, essa história da região. A ideia, pelo menos, é essa. É importante ele saber distinguir a questão do patrimônio material, patrimônio imaterial, as histórias, as memórias das famílias. Saber preservar esse material é importante também. E contar essa história, nessa reconstrução da memória, da sua identidade. São elementos fundamentais que nós estamos trabalhando aqui na escola, nesse projeto. A mostra é aberta para toda a comunidade. A visitação acontece na biblioteca da instituição até o dia 6 de setembro, das 8 da manhã às 6 da tarde, sem fechar meio-dia. Sim, eu participei. A gente, na escola, na aula, a gente conversou com o professor, teve uma aula em si, e daí a gente trouxe algum objeto que falasse um pouco da nossa família ou de alguma coisa que contasse da nossa história. E a gente também fez os números numéricos que a gente também ajudou. Bacana. E o que você trouxe? Eu trouxe um caminhão que representou a minha família, porque a minha família tem uma empresa de caminhão que foi o sonho do meu pai e também é o sonho do meu irmão. A gente está ajudando, está fazendo parte da organização e catalogando os objetos, então, que os próprios alunos vêm trazendo. E o que você trouxe? Eu trouxe uma bonequinha que a minha irmã, no caso, me deu quando ela nasceu. E daí é uma memória de família. Eu trouxe uma foto de um anel que eu ganhei da minha mãe quando eu fechei 14 anos. E, no caso, ela comprou esse anel com o dinheiro que o meu avô deixou quando ele faleceu. Então, é uma lembrança para mim que, tipo, como se eu tivesse meu avô no dedo todo dia. E aí E aí E aí E aí